Bom dia, bem-vindos. Bom dia, bem-vindos. Nós chamamos Sistema Pontal. E o Sistema Pontal nada mais é do que uma junção de três grandes tecnologias. A gestão de pastagem, a integração lavoura e pecuária na modalidade boi safrinha. E é graças a essa integração lavoura e pecuária que a Fazenda Pontal disponibiliza forragem de ótima qualidade em boa quantidade na época seca do ano para os animais. E isso permite que a Fazenda Pontal inverta a estação de monta. Então usa também a tecnologia de estação de monta invertida. Então essas três grandes tecnologias, gestão de pastagem, integração lavoura e pecuária e estação de monta invertida, forma a base, o tripé do Sistema Pontal de Produção Agropecuária. E nós estamos trabalhando dentro de um desses tripés, que seria a integração lavoura e pecuária. Especificamente na produção de forragens de safrinha. Então nós estamos trabalhando, testando cinco consórcios diferentes, mais a testemunha, que seria a braquiara solteira. Começamos esse ano, fevereiro de 2019, vamos até janeiro de 2022, testando esses consórcios e avaliando tanto o desempenho animal em cima desses consórcios, mas e principalmente acompanhando as alterações, a evolução nos atributos físicos, químicos e microbiológicos do solo. E o que isso vai afetar na produção da soja nos anos seguintes. A soja plantada logo depois do boi safrinha. Dentre esses consórcios, nós temos o Sistema Gravataí, lançado no ano passado. Então o Gravataí já não é novidade, mas ele é novidade aqui na fazenda, ele vai ser usado também como referência. E o Sistema Gravataí nada mais é do que o consórcio de braquiárias com feijão calpi. Especificamente aqui na fazenda do Zé, nós temos a braquiária brisanta piatã, cultivar BRS piatã, e o calpi seria o BRS gurgueia. É o material de calpi que produz, que tem uma fase vegetativa um pouquinho maior do que o tomocomac. É o material que ramifica mais e ainda é o material que tem uma semente menor, miúda. E isso faz com que o custo de implantação seja um pouco menor, seja reduzido, facilitando a introdução do sistema. Então o Sistema Gravataí justamente é esse consórcio, e ele visa então produzir, melhorar os atributos físicos, químicos e biológicos do solo, e ainda visa produzir uma forragem com maior qualidade, com um valor de proteína bruta um pouco superior comparado às braquiárias solteiras. Além disso, a palhada desse consórcio é bastante interessante, tanto para a soja do ano seguinte, quanto se for por acaso fazer o arroz no Sistema Plantio Direto. Também é uma ótima palhada para a cultura do arroz no Plantio Direto. No caso aqui da fazenda Pontal, é soja. Bom, como é que eu posso implantar o Sistema Gravataí? Eu tenho basicamente três maneiras de implantação do Sistema Gravataí. Ele pode ser feito o plantio simultâneo, e nesse caso eu tenho três possibilidades. Por exemplo, o produtor que tem a plantadeira, a semeadora com a terceira caixa de forragem. Então é tranquilo, faz uma operação só. Uma caixa para o calpi, outra caixa para o adubo e a terceira caixa para a forragem. Vai embora. Ele pode também fazer o seguinte, ele pode acoplar um distribuidor de forragem, de gramíneas, como esse aqui que está na moto, ele pode acoplar na frente do trator e ao mesmo tempo na frente do trator ainda distribuindo as sementes da braquiária e semeando o calpi atrás com a semeadora normal. Ele pode ainda, gente, misturar, se a área for no fotão grande, pode misturar as sementes de braquiária no adubo. Também dá certo. Eu falo isso, que se a área não for tão grande, porque se for uma área tão grande como essa do Zé, para misturar a semente de braquiária no adubo para mil hectares, não é fácil. Haja mão de obra, então se torna na prática um pouco complicado, mas é possível de fazer. Áreas menores seria mais fácil. Ainda pode plantar de forma defasada. Por exemplo, fazendo duas operações de semeadura direta. É esse caso que está nessa foto aqui de baixo. O que você faz? Você faz a semeadura direta do calpi e depois, em uma segunda operação, inclusive pode ser feita no mesmo dia, não tem problema nenhum, vem fazendo a semeadura direta da braquiária. Se a área for plana, não tiver problema de erosão, é importante que ele faça essa semeadura com as linhas, cruzando, num ângulo aproximadamente de 30 a 45 graus. Vamos imaginar isso aqui. Então você tem, de um lado o calpi e de outro lado a braquiária. Então isso faz com que ocorra isso aqui, um entrelaçamento do calpi com a braquiária e dificulta na hora do pastejo o animal selecionar. Você tem um pastejo mais homogêneo dessa mistura, dessa forragem. Outra forma de fazer a semeadura defasada é você fazer, primeiro você faz a semeadura da braquiária, a lanço, com vincão, por exemplo, ou com distribuidor, ou de avião, ou mesmo com a distribuidora zonal motinha, e depois vem fazendo a semeadura direta do calpi. O calpi, é importante dizer, ele não funciona a lanço, se é uma semente mais graúda, fica muito ruim se você fazer a lanço. Mesmo que incorpore. O ideal é fazer a semeadura direta do feijão calpi. Nesse caso aqui, o próprio revolvimento da semeadura do calpi, o próprio revolvimento na operação, encobre a semente de braquiária. Então faz primeiro a braquiária, a lanço, e depois vem semeando o calpi no plantio direto, que o próprio revolvimento do calpi encobre a semente de braquiária e funciona muito bem a implantação. Quanto vão implantar de cada coisa? Então, em linhas gerais, nós recomendamos para o calpi em torno de 100 mil plantas por hectare, a população desejada, estande final. Se eu estou usando o espaçamento de meio metro, alguma coisa de 5 a 6 sementes por metro linear, para mim ter no final em torno de 100 mil plantas por hectare de calpi. Detalhes importantes. Se eu estou utilizando, por exemplo, o gurgueia, esse material que nós estamos utilizando, e eu for plantar ele no início do período da safrinha, por exemplo, aqui na nossa região, início de fevereiro, você pode diminuir um pouquinho a taxa de semeadura do calpi. 80 mil a 90 mil plantas do gurgueia já seria suficiente para o consórcio. Não precisaria de dar 100 mil plantas. Tem esses detalhezinhos. Mas como de modo geral, em linhas gerais, a gente recomenda em torno de 100 mil plantas por hectare. Bom, e a braquiária? O que nós recomendamos de braquiária? Se a braquiária for semeada diretamente, nós recomendamos entre 250 a 550 pontos de VC por hectare. Ou seja, entre 3,5 kg a 5,5 kg de sementes puras e viáveis por hectare. Bom, se for rusoziense, tende a ser um pouquinho menos. Se for paiaguase ou piatã, tende um pouquinho a mais. Se eu estiver lá no início, em condições ótimas de semeadura, tende um pouquinho menos. Se eu estiver em condições piores de semeadura, um pouquinho mais. Então, esse ajuste fino é o produtor que tem que fazer na sua propriedade, na verdade, em cada talhão da sua propriedade. É importante dizer isso. Se essa semeadura da braquiária for a lanço, aí eu preciso colocar mais sementes. Em torno de 600 a 800 pontos de VC por hectare. Ou seja, entre 6 e 8 kg de sementes puras e viáveis por hectare. Ok? Então, essas são as ideias, as taxas de semeadura que a gente está propondo a vocês. Eu queria passar para o Tiago rapidinho, para ele falar como é que foi feita a semeadura aqui na Fazenda Pontal. Bom dia a todos. Meu nome é Tiago, funcionário do Zé Leandro. Eu vou falar um pouquinho como é que foi, nós fizemos o plantio aqui. Então, primeiro nós fizemos uma, plantei uma naveladora, né? Nas caixinhas. Que ele deixa e daí cai. É tipo como se fosse jogar da lança, mas é na naveladora mesmo. Aí plantemos feijão calpi, a plantadeira passando por cima depois, em sequência, no caso. E fizemos três aplicações de herbicida aí. Seticida, no caso. E era para ser duas, mas daí o Zé Leandro, como ia ter o dia de campo, falou que podia fazer mais uma e nós fizemos duas aplicações daí. Obrigado, Tiago. Muito bem. Entrada dos animais. Isso é fundamental. Nós não podemos perder a entrada dos animais, a data de entrada dos animais. E para a entrada dos animais, nós focamos a braquiária. Esquece o calpi. Então, braquiárias, brisanta, paiaguás ou pietã. Nós recomendamos entrar os animais quando ela atingir aí a altura média do docel de 40 centímetros. Isso equivale a mais ou menos a cinco ou seis folhas de braquiárias por perfilhos emitidos. Se você errar, você está perdendo. Deixou passar, você está perdendo. Tanto na produção, tanto na utilização da produção da forragem, como principalmente naquilo que o Tiago já falou. No ataque de pragas. Tanto se você plantar o sistema gravataí ou plantar o calpi solteiro, ele é muito atacado por vaquinhas, às vezes por pulgões e às vezes, inclusive, por lagartas. Mas, principalmente, vaquinha na nossa região. Então, é importante que você não erre esse tempo, esse período de entrada, porque você vai ter dificuldade para controlar ainda mais essas pragas. Nós recomendamos, nesse caso, se você está numa área que tem um histórico de bastante infestação de vaquinha, por exemplo, é o caso da região do Médio Norte. Nós recomendamos fazer uma aplicação de inseticida na dessecagem da soja. Se você for dessecar a soja, aproveita, insere aí um inseticida. Ou, não vou dessecar a soja, vou colher a soja, vou esperar a planta daninha emergir, e a soja tiguera emergir e depois desseca. Então, nessa dessecação, aproveita e faz um inseticida. Ainda, é importante um tratamento de semente, tanto da braquiária quanto do feijão calpi. Feito essas duas coisas, você vai aguardar. Olha, com oito dias de germinado, o feijão, se você perceber que o ataque está muito intenso, faz uma aplicaçãozinha e continua monitorando. Se for preciso, dez dias depois, faz uma segunda. Mas, normalmente, não é preciso. Mas, o importante é, monitore, fique atento à região. Fique atento ao que o seu vizinho está falando. Pergunte na região para quem planta calpi, está tendo muito problema de praga, não está problema de praga. Então, fique atento com isso. Então, o monitoramento é fundamental. Outra coisa importante. Vou plantar o sistema em gravata aí em qualquer talhão, em qualquer área? Não. É uma tecnologia, toda tecnologia tem que ser usada com parcimônia, com inteligência e com bom senso. Olha, o feijão calpi, dependendo da sua espécie, pode ter um fator de reprodução de nematóide até 13. Pratilencos, brachiúrus. Então, se eu tenho um talhão na fazenda com infestação alta de nematóide, eu não vou implantar o sistema em gravata aí. Eu não vou plantar o calpi. Vou plantar uma outra planta que tem um fator de reprodução menor, para mim, reduzir a população de nematóide. Então, evito esses talhões. Se eu tenho na fazenda um talhão com muita infestação de planta daninha, com um banco muito alto de planta daninha, é complicado eu implantar o sistema em gravata aí. Por quê? Porque aqui é uma gramínea com uma leguminosa. É uma folha estreita com uma folha larga. Como é que você controla eficazmente plantas daninhas, folha larga, folha estreita nesse sistema? É mais complicado. Então, se você tem um talhão com muita infestação, evite o sistema gravata aí. Plante só uma braquiária mais fácil. Aí você consegue controlar a planta daninha, abaixar o banco de sementes de planta daninha. Aí no próximo ano você vem e faz o sistema gravata aí. Nós temos que usar algumas estratégias inteligentes para evitar os problemas futuros. Duas fotos mostrando aqui duas coisas importantes. Olha, quando você solta os animais no sistema gravata aí, essa braquiária, gente, vem depois da soja. Essa braquiária, as pontas dessa braquiária, está com 16% até 17% de proteína bruta. O que vai acontecer? Você solta o gado, o gado aqui foi soltado ontem, por exemplo. O gado vai pastejar as ponteiras. Primeiro ele vai ficar pastejando só a braquiária, só as pontas da braquiária. Passado algum tempo, quando eu falo algum tempo, 25, 30 dias, o teor de proteínas braquiárias começa a diminuir em função da seca. Aí o gado vai começar a pastejar o seu feijão calpi. E ele vai começar a pastejar por onde? É aqui que eu destaquei. Ele vai começar a pastejar os legumes do calpi. Por que os legumes? É onde tem maior teor de proteína. Lá no final de maio, meados de junho, você pode vir aqui, você não vai encontrar calpi. Vai embora, não tem mais nada. O gado vai pastejar tudo. Mas no início é normal que primeiro ele vai pastejar a braquiária, as pontas da braquiária, e com o passar do tempo que ele vai pastejar o calpi. Outra coisa importante. Essa foto aqui, lá na fazenda Agrolina, é ruzizienses, ruzizienses consorciado com calpi. E a ruzizienses aqui demorou um pouquinho para entrar os animais. E olha o que aconteceu. Isso aqui é o quê? É a caminhada da boiada. Ela camou. Então a ruzizienses acama com facilidade. Se você erra o momento de entrada dela, ela cama bastante. E aí você perde o quê? A eficiência de pastejo. Eu sempre brinco. Não adianta você produzir 7 toneladas de matéria seca e o gado pastejar 2. Não adianta. Pensando, evidentemente, na pecuária, no gado. Para o sistema como um todo, maravilhoso. Você ter 5 toneladas de matéria seca lá em cobertura é maravilhoso. Mas pensando em eficiência de pastejo, você reduz muito. Então tem que tomar cuidado. Mais uma vez, sempre não perder a hora de entrar com os animais no sistema. Bom, fechando a nossa apresentação, eu quero trazer para vocês alguns resultados do sistema Gravataí. Isso é resultado de 3 anos de pesquisa, junto com a UFMT de Rondonópolis, lá na fazenda Gravataí. Eu quero mostrar para vocês aqui, nesse primeiro quadro, carbono orgânico total, nitrogênio total, carbono da biomassa microbiana e nitrogênio da biomassa microbiana. Esses dois primeiros refletem a capacidade de... que o sistema tem de incrementar carbono e nitrogênio no solo. Isso aqui é na camada de 0 a 10. E observe aqui, as braquiárias solteiras, 23,7 gramas por quilogramas de carbono orgânico total. Quando eu faço as braquiárias com o Calpi, ou seja, o sistema Gravataí, isso praticamente dobra, vai para 41. Nitrogênio total, solteira, 7,2. Consorciada, 14,6. Eu mais que dobrei o nitrogênio total no solo. Pô, mas não é isso que eu estou querendo? Eu não planto leguminosa para aumentar o teor de nitrogênio no solo? Não é isso um dos grandes objetivos? Está aí os resultados. Está apontando para isso. Outra coisa importante, quando eu tenho o carbono da biomassa microbiana, quer dizer, quanto de micro-organismo eu tenho naquele solo? As braquiárias solteiras, na média, 3,61. As braquiárias consorciadas, 9,47. Ou seja, o Calpi proporcionou eu triplicar a quantidade de micro-organismo no solo. Olha que beleza. Qual o efeito disso no solo? E principalmente, qual o efeito disso para a soja depois? Nitrogênio da biomassa microbiana, ou seja, quanto nitrogênio eu tenho na massa dos micro-organismos? Quando aqueles micro-organismos morrerem, quanto nitrogênio vai liberar para o sistema? Braquiária solteira, 26,1. Braquiária consorciada com o Calpi, 47,1. Quase o dobro. Maravilha, é isso que eu estou querendo. Bom, e a implicação disso, pessoal, na proteína e na massa da forragem? Observe que, primeira coisa importante, olha só como cai o teor de proteína com o passar do tempo, com o passar da seca, com o aumento da seca. 14,4 em maio, praticamente a metade em junho, e praticamente um quarto em julho. Olha como cai, rapidamente. Aí eu falo para vocês, quanto importante você entrar com os animais, quanto mais cedo. Quanto mais tarde você entra, olha quanto você está perdendo. Os animais estão perdendo, né? Comparando proteína, nós observamos que quando eu tenho consórcio, sempre é maior, em todos os meses, está vendo? Sempre um pouquinho maior. Na massa da forragem, não houve diferença significativa. Isso é importante, porque se você tem um consórcio equilibrado, o Calpi não vai afetar a produção de massa dessa forragem. Vão ser equivalentes, isso é bacana. Bom, uma coisa importantíssima, evidentemente, é um reflexo disso na produção. Tanto no desempenho animal, quanto na soja, né? Então vamos lá. Dois anos, 2006, 2017, são dados aqui do boi a pasto por 90 dias. Aqui um pouco mais, tá? Eu coloquei em média 90 dias, mas aí variando entre 90 e 110 dias. E aqui com uma suplementação. Só que a suplementação é a mesma, tá pessoal? Tanto aqui quanto cá. Ou seja, tanto na braquiária solteira, quanto na braquiária consorcial. Então observe que o ganho médio diário não houve muita diferença. Mas houve diferença o quê? Na quantidade de arroba produzida por hectare. Por quê? No consórcio, suportou uma taxa de lotação maior. Consequentemente, produziu mais. Um pouquinho mais nos dois anos. Tá vendo? Outra coisa importante. O reflexo disso na soja. Pra mim, foi o resultado mais interessante. No primeiro ano, 2015 e 2016. Aquele ano nós tivemos problema seríssimo de chuva. Restrições pluviométricas. Braquiária solteira, 46,3 sacas. Consorciadas, 52,5. 16,17. E 17,18 são anos bons. Não faltaram chuvas. Braquiária solteiras, 59 sacas. Consorciadas, 10 sacas a mais. 69 sacas. 17,18. Braquiária solteira, 77 sacas. Produtividade lá em cima. Braquiária consorciada, 81 sacas. 4 sacas a mais. Quando eu somo os 3 anos consecutivos, na média, as braquiárias consorciadas tiveram a produção de 20 sacas a mais em relação às solteiras. Aí vem a pergunta, isso paga a implantação do consórcio? Paga. 6,3 sacas em média por hectare, paga. Os 12 quilos de gurgueia que se plantou aí, com certeza. Está certo? Gente, eu queria só para agradecer. Essa primeira é uma tecnologia brasileira, desenvolvida por uma parceria público-privada. a Embrapa e a UFMT, instituições públicas, Rede LPF, Gravataí Agro, instituições privadas. Então, a eles, nosso obrigado. A toda essa equipe que participou do processo. E estou aqui para perguntas e dizer que as pesquisas continuam, os ajustes físicos do sistema Gravataí continuam. E quem sabe, Zé, daqui a três anos, daqui a quatro anos, a gente não tenha ajustado um sistema de consórcio aqui, para as nossas condições, aqui do Bioma Amazônia, Norte do Mato Grosso, Pecuária de Cria. Esse é um dos grandes objetivos que nós temos aqui nesse projeto pontal que estamos desenvolvendo aí com a JPE Agropecuária e os nossos parceiros. Obrigado.